Música Nefos, o melhor celular custo benefício do mercado, mais informações na descrição Fala galera, aqui quem fala é o Mano Bacon's Craft Extreme, trazendo mais um vídeo no canal pra vocês galera O seguinte, no último vídeo a gente conseguiu essas 3 Master Balls aqui, as 3 não, 2 né Pra gente ir atrás dos 3 últimos lendários que a gente vai capturar, que é o Landorus, Thundorus e o... Thundorus e o... Thundorus e o... Tornadas Bom, o primeiro a gente vai procurar lá na mesa, vamos lá, mesa, mesa, nova M... Pode ser essa nova mesa aqui Ele spawnou durante o dia, deixa eu sair aquele negócio da frente ali pra eu me saber Galera, já temos captura o Landorus aqui, nossa senhora Por algum motivo, meu Eike tinha inventados de pausar, galera, ele spawnou, ó Ele spawnou Enquanto eu tava arrumando ali Vamos lá, vamos lá Vamos matar aquele Sceptile Light ali E ver o que você me droga Que coloração maluca é essa? Eu vou colocar o Moltres contra você, cara Vamos testar o Moltres aqui Fire Spin Meu Deus Moltres Ferrou Nossa, os hábitos que nem é tão Vantajoso assim, nossa senhora Ninguém vai ganhar desse bicho Blizzard na cara dele então Falou Respeita a minha história Beleza, vamos atrás do próximo, galera Ah, deixa eu ver onde ele spawna E o horário certinho, galera Beleza, Extreme Hills M De noite Acho que eu tenho Extreme M aqui Time set 9000 Não, não Time set 16000 Ok, 16000 Ah, vamos lá Mesa M É, Extreme M Acho que é Extreme M É aqui mesmo Extreme M Eu não sei qual que é Acho que é o Thunderous Que eles spawnam aqui Vamos lá, vamos lá Vamos ser rápido, bicho Vamos fazer igual seu irmão Foi em dois tecos Eu dei o Teleporte pra mesa Foi quase que instantâneo Isso porque o vídeo ficou Deu um pause Miserávelmente ali Vai pra lá Esse Extreme M parece horrível Calma aí É, ele é minúsculo, galera Que isso é louco Não Não, peraí Não É esse aqui, ó Beleza Esse aqui é bem maior Aquele lá é minúsculo Tá louco É, se bem que esse aqui Não é lá Essas coisas também, não Eu acho que tem outro Que é maior que esse Deixa eu ver Deixa eu ver se pra cá é M Também Ah, o que que é aqui É, tudo M Isso aqui Tá, isso aqui não é pequeno não, galera Esse aqui é grandinho Reels plus Tá, a gente vai ter que ficar voando nessa rota daqui pra lá Que é a M O resto ali não é não O resto é tudo no armário Tá, tem até o banquinho aqui, ó Que a gente fez pra esperar Boa parte dos lendários spawnar Ah, pra cá é M Eu acho que não Ok Deixa eu ficar aqui na parte que é M Enquanto eu olho se não tem outro waypoint Eu tenho quase certeza que tem outro Waypoint de M Ok Vamos ver New Extreme M2 Extreme M Montanha Nova Não, acho que não vai ter não, então Não tem de momento Eita Enderizou o bichinho Eu acho que o lado de lá é maior que esse lado de cá Bora pro lado de lá Ah, não é não Até que esse aqui é até grande também Se pegar a parte certinha, claro Que é daqui pra lá, ó Ó, pra cá já riu Certeza, quer ver? É A parte do M é essa daqui Pra lá Outro Camerope Shine ali Camerope Mega Seu Shrine eu já tava pegando Tem pra cá também que é M É só aqui, galera É, o negócio é esperar Deixa eu ver o que que é esse bicho aqui Se for um Mega Com certeza é o Mega que eu não tenho Não é o Mega É um bicho que eu não tenho E eu tô afim de pegá-lo É Ok Eu dei um ataque de planta Achando que o bicho era Veneno Alguma coisa assim Que não fosse morrer O bicho simplesmente morreu Com um ataque de planta Deixa eu voar nos hábitos um pouquinho Vambora, hábitos Parece até que tá doente Essas asas bugam ele Na verdade todos os bichos voadores, né Essas águas dão meio que um bugzinho Tá, esse aqui tá dando trabalho pra spawnar, galera Acho que eu vou dar um pause Vou ficar um tempinho parado aqui Até ele respawnar Beleza? Já volto Vou ficar aqui Vou ficar aqui Ok Beleza, galera? Spawnou algum lendário no M Eu não sei qual que é ainda Ah, é ele É ele, é ele, é ele É ele É ele Vem cá, Tundurus Mega e Pokéball Masterball O segundo está sendo capturado, rapaz Ah, o segundo já está no time Já temos o segundo dos irmãos dos Brody Agora falta o Tornados, galera Acho que o Tornados Eu nem sei que viamos com o Tornados de spawn Deixa eu conferir aqui Ok, o Tornado é durante o dia Lá na savana Savana é a savana pura Vem cá, vamos voar no Articuna agora Vamos voar no Articuna O Articuna não buga, Kazaza O resto do buga Ó, tem um Lattes aqui, ó Foi o lendário que provavelmente spawnou no deserto É ele mesmo Ahn, e Tá aí outro lendário que a gente não capturou Lattes e Lattes Ok, ele spawna literalmente na savana, galera Na parte de baixo aqui, ó Sem ser na platô Ou na outra Vamos lá Cadê você, meu filho? Vamos ficar um tempinho procurando, galera Vamos ficar muito tempo procurando, não Não tem Aqui em cima Aqui é platô, nem adianta a gente olhar Se ele vier spawnar, ele vai spawnar lá na parte de baixo Aqui na parte de baixo Só que agora tem três possíveis lendários que spawnam durante esse horário Na savana, cara Então vai ser um pouquinho difícil, talvez Ou se a gente der sorte, ele vem de primeira A última vez que a gente passou aqui na savana, spawnou o Raikou Nesse mesmo horário, na parte do dia Vamos ver Pra cá não tem nada Savana Savana Ok Agora é achar, galera O bicho já tá aqui Só falta achar onde? Vamos olhar tudo pra cá Porque ele geralmente Spana num shanko novo Não tem nada aqui Aqui é platô Deixa eu olhar debaixo dessa árvore É porque às vezes eu vejo alguma savana no platô Eu vejo algum movimento e Ó, peraí, tem alguma coisa aqui Não, não tem não Rapaz Onde será que você spawnou? Geralmente você spawna perto da gente Nem vou olhar tão longe assim não Vou olhar só aqui, ó E vou voltar pra lá Tenho que virar pra direita Será que é esse bicho aqui embaixo? Não, né? Ah não, esse aqui é aquele que a gente tem lá na base Lá em casa que a gente já capturou Ué Spawnou e a gente não tá achando Será que é em cima? Em cima não foi não Não tem nem como Opa, mais um Caraca, tem dois Agora solta aí, cara Não é possível Puxa, a gente vai ter que fazer as mesmas rotas Do mesmo jeito de novo Ó, e o Veltal tá aqui, ó Cara, ela tem que tá pra aqui Porque o Veltal tá aqui Seja o que for, tem que tá por aqui, cara Não tem como estar longe daqui Tem que tá nessa região aqui, ó Não sei qual que é, mas tem que tá nessa região Vamos lá, tem que acionar o Zói de Águia aí Aqui embaixo não é Ó o Salamance Shine ali, ó Pra cá não tá Cara, como é que pode? A gente não tá achando Opa, peraí Achei que tinha renderizado Por aqui Não renderizou não Calma Ah Um deles tá aqui, ó E o outro Cadê o outro? Falta achar um deles ainda Não Vamos pra lá A gente já olhou isso aqui tudo 100% Olhado Aquele lá era o Zera Hora Outro no Salva no Platô Eles falam no Bastante, ao menos Só não estamos achando o que a gente quer Beleza Isso aqui Não tô nem olhando a parte de cima, galera Tô focado 100% na parte de baixo Cadê você? Meu amiguinho Você spawnou Eu tenho certeza Sinto que você está aqui Só não sei aonde Tá perdido por aí Foram dois Mas isso aqui não conta com o Platô, não Algumas dessas montanhas ele pode ter spawnado, então Deixa eu ver aqui Não 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 Tô voando baixo porque Algum deles você não consegue ver de longe Ok Pra cá não tá Que difícil, cara Tá galera Vou dar um pause aqui E assim que eu achar eu volto Galera Vou continuar Rotacionando aqui E já volto Spawnou outro, galera Só voltei pra avisar que spawnou outro Na savana E esse eu tenho certeza que vai ser o nosso Esse é garantido já, galera Já tá 100% garantido que é o nosso Vamos lá Vamos lá Cadê você, meu amigo? Cadê? Vou lhe achar Opa Olha ali a criança ali Olha aqui a criança na cidade aqui Olha aqui o menino Olha aqui o menino Olha aqui o menino Dentro do buraco ainda Olha Tornados Pokéball Masterball E vai Masterball Temos os três lendários Os três irmãos aí, galera Eu vou ir lá em casa rapidão Pra gente mostrar qual é O gênero deles Casa, casa, casa Beleza Capturamos os três e um vídeo Galera Entupa esse vídeo de like Entupa este vídeo de like Até travou, cara Até travou Vou arrumar um local pra vocês Fica bonitinho Fica Falta um Que você Beleza Um é relaxado Falta O outro é hard E o outro é Rast Tem bastante speed Deve ser bom Bom, galera Então é o seguinte Nosso vídeo vai ficando por aqui Agora, galera Eu só vou voltar Pra quando a gente for fazer as batalhas Beleza Espero que vocês tenham gostado da série Deixa nos comentários O que vocês acharam O que faltou O que faltou nada, né Porque tem 100 episódios 100 Sei lá quantos episódios Faltou mais duelos entre a gente Mas é porque só ficou eu e o Milk E o Bexlock gravando Então como é que é fazer duelos, né A gente fez alguns durante a série Mas nada muito sério, galera Foi só brincadeira Mas é isso aí Deixa o like Se não for inscrito Se inscreve Valeu Falou É nóis É nóis E aí E aí